Bem, pessoal, boa tarde. Dando seguimento às nossas discussões, aos nossos estudos para o concurso do Magistério de São Paulo, eu quero voltar ao texto das sequências didáticas para escrita e para oralidade, texto do grupo de Genebra, né? Joaquim Dous, Michele Noverraz e Bernard Schneulli, né? Quero destacar de novo, né? Esse é um texto que está... Esse é um texto produzido dentro de um ambiente francófono, não é? É muito praticado em alguns currículos de países europeus, essa perspectiva da produção escrita e encontrou uma aceitação aqui no Brasil, principalmente em livros didáticos, não é? Quando a gente olha as referências dos livros didáticos de português para o ensino fundamental, a gente percebe que essa teoria, né? Embasa uma parte da produção escrita. Eu poderia dizer que embasa em atividades, né? Quando eu já vi muito a questão de, por exemplo, daquela moldura comunicativa, da situação comunicativa aparecer já em livros didáticos, então, assim, sempre levar o aluno a questionar para quem ele está escrevendo, de que lugar ele está falando, se ele está falando como cidadão, como consumidor, como aluno da escola, tal. Então, qual a linguagem mais apropriada, né? Para o gênero que ele vai escrever, não é? Vamos dizer que ele vai, que ele vai escrever, que um grupo de alunos está dirigindo uma carta à direção da escola, não é? Fazendo uma solicitação de, de alguma melhoria na escola. Quer dizer, que linguagem ele deveria, eles deveriam utilizar para escrever esta carta, não é? Segundo lugar, assim, outro, eu não digo em segundo lugar, mas que, que é importante na sequência didática, é a prática do gênero discursivo em si, não é? Então, num primeiro momento, há um foco muito grande nessa prática do, do gênero, deixando aspectos de língua para um outro momento em que esses aspectos de língua façam sentido, ou então, o professor recolhendo aqueles que são os problemas mais recorrentes quanto a ortografia, quanto a concordância, e trabalhando em outro momento com os alunos, quer dizer, não confundindo esses dois processos de ensino. Bem, isso eu já tinha mostrado na aula anterior, com aquele gráfico, que mostra também a produção, a produção inicial, que, como eu disse, ela serve de diagnóstico, não é? Acredita-se dentro da ideia das sequências didáticas que os alunos têm conhecimento dos gêneros sociais, dos gêneros que circulam socialmente, dos gêneros discursivos, que circulam socialmente, e que a produção escrita, e que essa produção escrita inicial serve para saber em que ponto está cada um desses alunos. Então, aqui também entra um conceito de diferenciação das aprendizagens. Nem todos precisam estar no mesmo ponto. e o professor não vai ver essa questão heterogênea dos alunos como um problema, mas ele vai tentar identificar quais são as principais dificuldades apresentadas por aquele grupo e montar, já que essa primeira produção é um diagnóstico, uma sequência que aí entram os módulos, e esses módulos seriam conforme as dificuldades que os alunos apresentam. Depois a gente pode pensar em exemplos a esse respeito. E a produção final, ela tem esse caráter de você ter cumprido toda uma etapa de escrita, de leitura, de reflexão sobre a escrita, de reflexão sobre a eficácia do gênero que você está produzindo, e aí é nesse momento, quando você tem a produção final, que você vai poder rever aspectos mais detalhados em relação à norma, por exemplo, não é? Bem, dito isso, eu quero falar desse quadro que aparece no texto, das sequências didáticas, e que eu acho que é um quadro que ajuda a entender muito o motivo que esse texto é muito citado em livros didáticos, não é? Porque aqui é uma espécie de uma organização de como ocorrerá a organização dos gêneros discursivos de diferentes domínios sociais, não é? Que é uma perspectiva bastante bactiniana, né? Lembra as esferas da comunicação, né? Do bactin, não é? Então, eles pensam nesses domínios sociais e capacidades de linguagem dominantes, certo? Que é basicamente a questão de tipologia textual, não é? E... E... E para quem é mais antigo vai lembrar que muitas vezes na escola, antigamente, a gente aprendia essas coisas, a gente aprendia narrativa, relato, textos argumentativos, textos expositivos e descrições e que havia inclusive uma progressão, não é? Você começava descrevendo, expondo, narrando e a argumentação seria tipo o último nível mais complexo. Aqui cabe uma distinção que se identifica que, na verdade, essas capacidades de linguagem dominantes, elas são dominantes, mas você não quer dizer que dentro de uma narrativa não tenha aspectos argumentativos ou que dentro de uma argumentação não tenha uma exposição ou não tenha uma descrição. Então, há uma diferença aqui, porque são aspectos dominantes, não é? Então, a tipologia, se você pega uma carta, por exemplo, vou pegar de novo esse exemplo, de uma carta de reclamação, vamos pegar num site como reclame aqui. Ali você tem uma sequência de capacidades de linguagem. Você tem que narrar a sua história, não é? Olha, eu comprei este equipamento em tal loja, não é? Você tem que relatar o problema que aconteceu, você tem que argumentar, não é? Sobre sobre seus direitos. Há um aspecto injuntivo também de uma solicitação que você faz, que está muito ligado a esse descrever ações. Então, não dá para separar as coisas. Então, a sequência didática, ao invés de pensar numa progressão que viria de algo mais simples, narrar, descrever, para chegar a um mais complexo, que seria o argumentar, e que não é verdade que seja mais complexo, ela pensa numa coisa espiralada, certo? Há um movimento espiralado na sequência didática. O que quer dizer que, vou passar para o gráfico posterior e volto depois aqui, que se a gente pegar um segmento de ensino, uma série, não é? Aqui está dividido por ciclos, conforme acontece em muitos países europeus, se a gente pegar, se a gente pegar uma série, naquela série, o aluno vai trabalhar com narrar, com relatar, com argumentar, com transmitir, e com regular comportamentos. E ele vai também trabalhar com textos da oralidade e da escrita. Então, quando a gente olha aqui embaixo, a gente vê que sempre tem, por exemplo, no primeiro e segundo ciclo, cinco sequências sendo duas orais, que são três sequências de gêneros escritos e duas orais. No terceiro e no quarto ciclo, oito sequências, sendo que três orais e cinco escritas. No quinto e no sexto ano, nove sequências, sendo que duas orais e sete escritas. E o sétimo, oitavo e o nono trazem treze sequências, sendo que nove orais e quatro escritas. Então, se vocês repararem, o aluno sempre vai estar envolvido com essas capacidades de linguagem dominantes que vão estar distribuídas em gêneros da oralidade e da escrita, porque há uma há um há uma concepção de que é possível se ensinar gêneros da oralidade? Não.